Música Pé na ponta da minha vara Novinha, cê é trinado e toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma na xereca Na xereca Vai tomar Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma na xereca Na xereca Vai tomar Deixei tudo no esquema Pra quando bater o sinal Atrás da quadra da escola Que vai começar o frau Frau, 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 frau Frau, 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 frau Tu vai jogar xerecona Molhadona no meu pau Frau, tau, frau, 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 frau Trau, frau Vai jogar xereco na molhadona No meu pau Trau, tau, tau, frau Trau, tau, tau, frau Vai jogar xereco na molhadona No meu pau Acaço meu cacete, farmacete, desce Me chama de safado, puto, cafajé Então toma pirocada, pé na ponta da minha vara Novinha, cê é trinado e toma, 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 toma Toma que toma, 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 toma Toma que toma, 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 toma Toma na xereca, na xereca vai tomar Toma que toma, 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 toma Toma na xereca, na xereca vai tomar Deixei tudo no esquema, pra quando bater o sinal Atrás da quadra da escola, que vai começar o vrau Vrau, 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 vrau Tu vai jogar xereco na molhadona no meu pau Vrau, tau, vrau, 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 vrau Vai jogar xereco na molhadona no meu pau Vrau, tau, vrau, 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 vrau Vai jogar xereco na molhadona no meu pau Açoo nunca sei de fórum, mas sei de Dax Me chama de safado, puto K4J Açoo nunca sei de fórum, mas sei de Dax Me chama de safado, puto K4J Açoo nunca sei de fórum, mas sei de Dax Me chama de safado, puto K4J Turn up the radio, blast stereo, ride